Música Olá galera, sejam todos bem-vindos às principais lives para hoje Sexta ou então vamos atualizar a agenda de lives para hoje Sexta-feira dia 4 de junho Se faltou alguma live comenta aí, escreva aí nos comentários Sem mais enrolações, confira agora as principais lives que vai rolar aqui no Youtube e também nas outras plataformas Confira, todo mundo aí ligado na tela da TV Você vai curtir Zé Vaqueiro no encontro com Fátima Bernardes que dará início às 10h45 E ainda, a Super Live Rolê rola no Youtube da Oeste FM Com a Rosana Azevedo, às 17h Você não pode perder galera, já comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, sexta-feira Escreva aí nos comentários e ainda, você vai curtir a Super Live com Valéria Cavalcante Dará início às 17h30 Também rola no Youtube a Super Live Show Confira a próxima Também a Super Live do Sesc rola no Youtube e no Instagram Com a participação do Tuyo e muito mais Você não vai perder Confira a próxima live, já comenta aí Escreva aí seus comentários E ainda, às 19h a Super Live com a Noitada Com o DJ Márcio Fernandes galera Confira a próxima Também você vai curtir uma Super Live São João e Modão Com Ediune Oliveira e Leilani Dará início às 20h no Youtube Nesta sexta-feira a Super Live do Ediune Oliveira Confira a próxima E às 20h a Super Live do Rio Verde Apresenta Gian Giovanni Rola também galera No Youtube Lembra a todos que o link vai ficar aqui na descrição Já comenta aí qual é a sua melhor live para hoje E ainda, a Super Live do Gustavo Lima Mais esperada de hoje Tem que comprar ingressos para assistir Curtir a Super Live do Gustavo Lima às 20h vai rolar Na plataforma do Sumi TV galera Mas tem que comprar o seu ingresso Adquira já O link vai ficar aqui na descrição Então é isso aí galera Essas são as principais lives de hoje Sexta-feira Se caso faltou alguma live Comenta aí Escreva aí nos comentários Com o nome do artista Que é para todo mundo ficar sabendo Se você é novo aqui Já se inscreva Se deixe seu like E também ativa o sininho Para sempre que eu lançar um vídeo Você não perder as notificações Sejam todos bem-vindos E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo